Quem que é? Qual que é a dupla agora? Pode ser a gente, pode ser a gente, vai. Não, o copiloto escolhe a categoria e o piloto escolhe o carro. Quem é o copiloto agora? Concordo, concordo. O Marginal escolheu. Eu não escolhi o Lampion não escolhi o Lampion nenhuma. Calma, gente. Eu escolhi o Lugero. Quem é o copiloto da dupla Lugero e Marginal? Marginal. Então escolhe a categoria Marginal. Peraí, deixa eu escolher o Lugero e botar pro Hayashi. WTF, velho? Peraí. É porque o Hayashi tá trocando a categoria lá embaixo. É, para de mexer. Para de mexer. Para de mexer, Hayashi. Para de mexer a categoria. Mexe agora, Marginal. Tá Lugero agora. Tá Lugero pra mim aqui. Tá, agora vai ser Sedan. Vai ser Sedan. Ninguém escolheu, vai ser Sedan. Vambora, não dói mais tempo. Cadê? Tem 13 segundos aí. O que é o Lampion? Pode crer. Não, mas eu vou ficar calmo. De amarelo, hein? Tem que ser calmo. Que amarelo, Marginal? Agora conhece a cara. Ué, eu não posso escolher de novo. Eu fui de copiloto ou Marginal? Eu fui de piloto. Eu fui de piloto. Eu fui de piloto também. Galera, qual é o carro? Qual é, mano? Outra fuga. Ah, é o carro. O carro, o carro. Ah, é aleatório, mano. O carro, o carro. Bom, deixa eu escolher então. É. O carro também foi. Eu botei piloto também. Fugitivo. Toma de fugitivo. 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 Não, eu e o Bandit botou certinho. Pegou certinho. É, filho. Não, foi. A gente fez certo. Já foi, já foi. Nossa, que bizarro, mano. O meu tá... O bugadaço, sacanagem, velho. Eu queria dirigir. É, pô. Olha o 3. Isso que tá roubando. Isso que tá roubando. Vai ser foda essa. Vamos, o Bandit tenta me concentrar aqui. Ah, quem são os pilotos agora? Conta, tu sou sério. Marginal de novo. Marginal de novo. Eu sou, eu de novo, porque bugou, mano. Eu botei com o piloto e... É, foi pra todo mundo. Se eu disser não te ouvir, tu grita. É, foi pra todo mundo. Tem, sim. Agora a gente tem um carro bonito, ó. Hum... Eu tô dando todo mundo normal, viu? É, eu sou o Seth que tá dirigindo? O Seth é reto. Vai reto. Vai reto. Vai reto. Vai reto. Vai reto. Mantenha a saidinha aí. É isso, mantém a direita. Isso, mantém a direita. Isso. Vai, vambora. Ó, direita. Vambora, vambora. Isso, vai reto, vai reto. Vai reto, vai reto. Vai reto, vai reto. Vai reto, vai reto. Você vai virar a esquerda aqui. Esquerda, Jay. Vai virar. Vai virar. Nessa primeira forma vai esquerda. Vai virar. Vai virar. Vai virar direita aqui agora. Isso. Segue aqui, ó. Inclinadinho aqui. Vai direita. Vai direita. Não. Agora não. Vai direita aqui. 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 Vai reto, vai reto. Isso, pode ir. Vai reto, vai reto. Vai reto. Bora, vambora. Ó, agora não vai. Vai reto, vai reto. Vai reto. Direita ali. Próximo cruzo não. Próximo cruzamento é esquerda. Aqui. 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 Vai esquerda aí. Vai reto. Pode ir. Isso, pode ir. Pode ir. Aqui, ó. Vai direita. Vai direita, ó. Novo. Tá reto. Vai direita. Cê viu eles virem aqui no lado. Vai direita. Vai direita aqui ó. Vai direita. Vai direita em frente. Se der merda eu vou gritar muito. Focá tranquilo. Vai reto. Próximo esquerda. Vinha esquerda. Isso. Aqui, ali na esquerda. Não tem ele virar. Vai, vai direita. Isso. Vai um calma. Vai na boa. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Tá, 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 tá. Direita. Vai direita. Vai reto, vai reto. Vai reto, pode reto. Vai ser essa direita agora. Vai reto, vai reto. Vai pegar a esquerda, lá no final, Jeff. Vai indo, vai indo. Aqui é esquerda. Nossa, eu sou certo. Vai reto, vai reto. Vai reto, vai reto. Vai reto, vai reto. Vai reto. Vai reto. Pode reto. Vai reto. Vai reto. Mantenha a pista. Fica na pista. Vai reto. Ali, é onde ele virar. Segue a pista. Vai. Vai reto. Vai reto. Vai reto. Faz a voltinha. Vai pegar a esquerda. A próxima. Vai reto. Vai reto. Vai reto. Vai reto. Vai reto. Vai reto. Antes tá puxa. Antes tá puxa. Direita, colando. Direita, colando. Caraca, de novo. Direita, de novo. Esquerda, não, de frente em frente, desculpa, em frente! Vai, vai reto, vai reto! Agora é esquerda, vai passar a merda! Ok! Agora é esquerda! Esquerda de novo, de novo! Vai reto de novo, fica no meio, isso! Isso, esquerda de novo, isso! Mantenha, mantenha! Fica em cima do laranja! Direita de novo, correta de novo! Só segue, só segue o caminho! Que isso, que isso! Esquerda, colando, esquerda, colando! Segue o caminho, segue o caminho! Vai reto, vai reto! Corre a reta aí, reta aí! Pode ir! Segue, segue, segue! Passa aí! É nóis! Isso, isso, isso! Ai, ai, ai! Tá jorando que acabava aqui! Acabava, não ia pegar não! Mesmo se não batesse, ele ia! Que é trash! Pode ir em frente, vai indo! Eu não sei o que eu tô falando! Aqui é trash! Ainda mais final, boa, garoto! Pode ir, pode seguir avenida aí! Mas a chegada é não em frente! Ai, ai! Moleque, como é que o coluno sabia certinho onde era a chegada? O checkpoint final aparece pra todo mundo! Aparece? Ah, tá! Arrugadeira aí! Tava cheatando! Pô, se eu tivesse cheatando e chegando em último, porra! É nóis! É nóis! Eu tava confuso a galera falando! Tava confuso a galera falando! Tu tá meio baixo, Tavaço! Tô baixo? Caralho! Tava falando em cima do microfone! Só vi no Gero, só vi no Gero! Direito, 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 direito! Nossa, perdemos por muito pouco! Eu tinha que ter ficado um pouco mais no vácuo! Fica falar mais alto, então! Ah, é! Tomar que agora eu dirijo essa porra! É, se o jogo não trollar a gente, né? Né? Não, o jogo não trola! Eu e o Lampião botamos certinho e funcionou! O Colono... O Colono tá com... Você é o único cara que tá com menos pontos que todo mundo, tá ligado? Que tem menos pontos que a própria dupla dele! Bom, vou deixar uma volta só... Trânsito ligado... Ali... Bom, beleza! Vamo lá! Calma aí, calma aí! Calma aí! Isso! Copiloto! Pronto! Ó, eu tô com o piloto também! Ah, eu tô com o piloto também! Eu tô com o piloto! Eu preciso da em? Eu preciso da em? Não, não! Beleza! Botei com o piloto, hein! Vai piloto de novo, Colono, porque eu fui duas vezes! Firmar... Eu botei piloto, é! Isso, pô! Sou set... Sou piloto! Todo mundo pronto? Todo mundo setou aí direitinho! Todo mundo pronto! Sim! Não, não! Voltou pelo dinheiro! Volta! Para, para, para que voltou pelo dinheiro! Tá, agora o meu deu certo! Tá normal, confere! Tá todo mundo certo! Tudo certo! Vamo embora! Vou apertar, hein! Ai, ai! O que é o piloto? Ae! O carro aí! Quem não escolheu aí? Quem não escolheu aí? Vocês! Vocês! A gente não escolheu! A gente não escolheu! É, mano! Quem vai escolher? Caralho, mano! Escolhe aí, mano! Você escolhe! Eu quero... Eu quero o Kuruma blindado! Caralho! Não, é o Ipton! Caralho! 10 segundos! Eu vou, eu vou! É tipo, é igual falar com o maluco, tá ligado? Todo mundo de Kuruma blindado, né? Acho sim! Tá bom! Confirma aí, mano! A gente foi! Quem que tá de piloto agora? Quem não foi agora? Quem tá de piloto agora? Eu tô piloto! Você pegou piloto? Tá bugou com a gente agora! Tem que ser blindado! Porra, só a gente tomou no cu, velho! Só a gente tomou no cu! Só a gente tomou no cu! De novo? Eu sou o Sesh dirigindo pela terceira vez! Tá me ouvindo agora? 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 Ai, se fudeu muito! Agora estamos comendo o microfone aí! Entendi! Tá, tá! Só desce! Só desce! Isso! Em frente! Só seguir o fluxo aí! Segue o fluxo aí, galera! Bora pela rua! Sai fora, Polo! Tá! Bora pela rua! Você vai descer! Vai na esquerda! Vai! Vai na esquerda! Vai na esquerda! Vai na esquerda! O que é isso, velho? Porra, Polo! Porra, Polo! Vai, Polo! Foi isso não! Foi isso não! Pode ir! Vai esquerda agora! Esquerda! Esquerda! Fala esquerda! Fala esquerda! Fala, segue reto! Vai, vai! Agora eu só desci! Não temos testes! Lampiel, tu é um mestre, Lampiel! Tu tomando! Vai na embora! Vai seguindo! Pode ir! Eu e o Lipton aqui se embriamos, que dada. Só basta, só basta, isso. Esquerda, vai, segue a pista. Só segue a pista. Caralho, vai isso não. Não dá, velho. Caralho, calma. Só vai, só vai. Vai, vai, vai. Vem seguindo aí, vem seguindo. Tá moralzinha mesmo. Parece que ele tava no boxe, velho. Parece que ele tava tirando um boxe. Vai ser esquerda agora. Esquerda, esquerda, esquerda. Segue fluxo, sai da pista. Esquerda, 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 esquerda. Aqui é direita e é curvona, é curvona. É curvona, é curvona. É, direita, direita. Vai ser direita aí. Vai ser direita aí. Que é direitinha. Vai ser direita agora aí. Isso, aqui é esquerda acentuada também. Cara, esse carro é pesado. Vai ser acentuada aí. Acho que o NPC quase... Aqui é uma direita. Ali na frente, ali na frente, a esquerda acentuadíssima. Aí, ó. Vai direita aí, vai seguindo. Isso, beleza. Agora segue, segue. Ó, vai. Tem mistério, não é? Isso, segue aí. Só segue aí. Joga eles do barranco aí e... Segue. Não, o Colombo jogou de... O Colombo jogou de pra fora do barranco duas vezes, velho. Vai tomar no... O Lipton, o Lipton e o... Pode ir seguindo aí, pô. Pode ir seguindo aí, pô. Tranquilo, tranquilo. O esquerda aí, esquerda aí, só hora. Chegou nele. Não, o Jeff, o Lipton jogou uma das vezes. Esquerda, Polombo, esquerda, Polombo. Nossa, o NPC. Mal seguiu o caminho. Boa, boa. Vem naquele NPC. Feche os assédios. Vai, vai, vai. Boa, Colombo, vamos, Colombo. Vai, bora, vai, bora. Concentra, Colombo. Cuidado aqui. Cuidado, boa. Concentra na minha bola. Sai fora, esquerda, esquerda. A gente não tocou em você, pô. Não, não, sem sujinha, sem sujinha. Não, não tem nada contra. Estou de boa, estou de boa. Colombo botando moral no Colombo. Não, o Lipton. Colombo botando moral no Colombo. Segue a pista, segue a pista. Aqui é a esquerdona. Só seguir. Ó. Aí é a esquerda, viu? Foca em pegar o vácuo deles. Tá, tá indo. Só seguir em frente aí. Cuidado com o NPC. Isso. Controla. Controla, garoto. Nossa, sai fora. Isso na esquerdinha? É, mas essa tá fácil. Essa é só seguir a pista. Esquerda aqui. Velhosa, pra direita. Direita pesada, pesada. Isso. Parece o NPC driftando na minha frente. Vambora, vambora. Vai, são direita bem fixa. Foca no vácuo. Foca no vácuo. Isso, boa. Só seguir o caminho. Só seguir o caminho. Isso. Boa, garoto. Aqui é a esquerda, pesada. Bem acentuada. Bem acentuada. Vem. Tranquilo. 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 Segue. Segue. Aqui, ó. Vai pra esquerda. Aqui você vai pra esquerda. Esquerda bem acentuada. Isso. Rodovia esquerdona. Boa, garoto. Que linda. Que linda. Direita. Direita, direita. Vai subir. Direita, direita. Vai subir. Esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Falei de onde chegar, velho. Falei de onde chegar. Só não bate. 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 Direita agora, hein. Direita agora, hein. Segue eles aí, direita. A gente tá 12 segundos da merda, terceiro. Então é só manter isso aí. Segue um pouco que você... Vai seguir. Mas vai ser... Vai ser direita aí... Isso. Direita aí. Boa. Vai ser esquerda agora aí. Olha o carro que o cara tem. Falta uns 5. Ponte na esquerda. Ponte na esquerda. Ponte na esquerda. Ponte na esquerda. Só segue. Segue em frente. Caralho, mano. Não chega nos caras, velho. Vai, vai. Boa coluna. Boa coluna. Isso. Dois. 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 Pô, eu já tava no avião, mano. Ai, sou sede, mano. Eu tô sentando outro lado. Eu tô sentando outro lado. Aonde? Eu tô sentando outro lado. Eu tô sentando outro lado. Boa, boa, boa. Parabéns. Foi bom, foi bom. Vá lá, vá lá, vá lá. Foi bom, foi bom. Mano, a gente ia passar todos vocês. O Lud errou ali, velho. Ai, eu me desconcentrei, foi bom. Aqui? Pode reforçar. Porra, fala pra isso, velho. Que foda-se, já. Não, pode ir. Ai, que... Quase deschamou eles. Ele chegou segundo, hein? Ele chegou segundo, velho. Ele chegou segundo, velho. Não, faltou três segundos. Ai, caralho. Mano, eu tô tanto pra caralho com o Polono. Na moral, Polono. Pra mim, chega com você, velho. Sério, mano. Você te entregou no segundo lugar. Pô, mano. Temos preso, mano. Na moralzinha, mano. Agora eu que vou pilotar, velho. Mano, eu quero... Eu gostaria de pilotar uma vez. Será que eu vou deixar eu pilotar? É só a sua dupla botar certo aí. Tipo, eu quero pilotar. A gente tá botando certo. A gente tá botando... Falou o cara que errou na primeira corrida, tá ligado? É. É. Caralho? Não! Agora não. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Ó, é só coisa. Onde é só coisa? . . . Tom. 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 Aquele NPC é fechou os assédios, foda-se! Boa coluna, boa coluna, Guiás. Vai te manter, vai te manter. Dois, dois, sete! A esquerda, a esquerda, a esquerda! Só continuar, só continuar, só continuar!